O desfecho, para mim, pessoalmente, era exatamente esse. Acreditava nesse desfecho, até porque o convencimento do cometimento de clima. Eu passei pelos três parlamentos, eu fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal e senador da República. E sei que o gestor, ele não pode experimentar seu orçamento sem o parlamento. E eles fizeram isso porque acreditavam na impunidade. E porque tinha o que fazer, não podia dar publicidade, não podia vir ao parlamento, porque precisava fazer a gastança para se preparar para o processo eleitoral. E foi no processo eleitoral que ela fez o estelionato, contando uma história que não existia. Toda desgraça que aconteceria com o Brasil, caso fosse Marina Cássica, fosse Aérea, ela sabia do que estava falando da desgraceira, porque depois de eleita, ela disse que faria o diabo, então o diabo era as pedras lá, eles voltaria e começaria com o poder na mão, reestruturaria uma base e ficaria por isso mesmo. Mas graças a Deus, mais de uns 50 pedidos de impeachment tem nada a ver com o Cunha, o Cunha é uma paixão recolhida que eles têm. Na verdade, o Cunha não faz conversa sozinho, se conversou, conversou junto com eles, já viu junto com eles, ele vem e fala das reuniões que teve com o ex-ministro Jacques Wagner. Então não dá para ser dissimulado, para nessa hora tentar pousar de santo, porque se Cunha praticou a obra do banitismo, aí eles também, quantos estão presos, quantos tesoureiros, quantos ex-ministros, senadores, o próprio ícone do partido, investigado, correndo de um lado e do outro, a qualquer hora pode ser um manzé de crime, praticaram uma lambança, e não sabia que ia dar nisso, no que deu. E chegamos à hora de fechar o caixão, um velório melancólico, sem a presença da família, como se fosse um indigente, cadê a multidão na rua, cadê ele, é um indigente, e amanhã fecha-se o caixão em terra e o Brasil vira essa página. Não vai melhorar, mas vai parar de piorar.